RKA4JL Para quais pontos do gráfico temos f vezes f' igual a zero? Primeiramente, se o produto de dois termos aqui é igual a zero, isso quer dizer que um desses dois termos aqui tem que ser igual a zero. Vamos começar procurando aqui para qual ponto a gente tem isso aqui, f igual a zero. Bom, vamos olhar aqui o gráfico da função, imaginando aqui que y é igual a f , então, a gente vai colocar aqui x no eixo horizontal e os valores da função aqui no eixo vertical, no eixo y. Bom, vamos lá, quando x é igual a zero, a função está passando aqui em cima no ponto a, então, o valor da função de f é 6. Bom, se a gente fizer isso, os valores de x for variando aqui, os valores da função vão diminuindo, mas ainda assim estão positivos. Bom, chega aqui nessa parte, eles começam a aumentar, então, continuam positivos, e aqui a gente tem uma nova queda, e com essa queda aqui, ele encontra o eixo x aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que f é igual a zero. Entretanto, esse ponto aqui não é nenhum desses pontos aqui que foram selecionados para a gente de a até f. E aqui a gente quer colocar um desses pontos aqui de a até f. Portanto, a gente vai ter que passar aqui, mudar o nosso foco para f' . Vamos, então, fazer aqui f' igual a zero. Bom, vamos relembrar primeiro o que representa f' . f' representa a inclinação da reta tangente para aquele valor de x. Então, por exemplo, se eu tomo x igual a zero, a gente está com o gráfico aqui, passando aqui no ponto A. Então, a inclinação da reta tangente vai ser um valor aqui negativo. Se a gente tomar x igual a 4, por exemplo, a gente vai aqui estar passando no ponto C. Então, aqui, se eu fizer a reta tangente aqui, ao gráfico, nesse ponto aqui, a gente vai ver que aqui já vai dar um valor positivo. E o que a gente quer é que f' não dê nem positivo nem negativo, a gente quer que dê zero, né? Bom, se f' vai ser zero, a inclinação da reta tangente tem que ser zero. Mas como é que fica aí uma reta com inclinação zero? Bom, se uma reta tem inclinação zero, é porque essa reta é uma reta horizontal. Bom, então, a gente vai ter que procurar um ponto aqui, desses que foram selecionados para a gente. A gente vai ter que procurar aqui qual deles, para qual ponto aqui, a gente tem a inclinação da reta tangente igual a zero. Ou seja, a reta tangente vai ser uma reta horizontal. O único desses aqui que parece acontecer isso é o ponto B. Então, aqui no ponto B, a inclinação da reta tangente realmente parece ser igual a zero, né? Ela parece ser uma reta horizontal, essa reta tangente. E aí, uma outra forma de você olhar aqui é que a taxa de variação instantânea aqui, para quando x é igual a B aqui, isso aqui é praticamente igual a zero, né? Então, aqui a gente tem que a inclinação da reta tangente aqui para x igual a 2, no ponto B, ela vai ser igual a zero. Logo, a resposta que a gente tem que colocar aqui é o ponto B. Deixa eu trocar a cor aqui para ver se fica um pouco mais nítido. Então, aqui é o ponto B. Aí, ficou bem melhor. Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui agora essa expressãozinha aqui. Para qual ponto do gráfico temos f de x menos 6 sobre x com o valor máximo? Bom, se você se deparar com uma expressão desse tipo aqui, principalmente se você estiver em uma aula de cálculo diferencial, você pode perceber que ela lembra muito a expressão que a gente usa para calcular a inclinação da reta secante entre dois pontos de uma curva. Então, aqui seria a variação que a gente tem aqui em y, né? Então, a gente está fazendo a função aplicada em um certo valor de x menos a função aplicada em um outro valor de x aí, sobre x menos esse outro valor que a gente estava considerando aqui para x. Como aqui a gente não tem nada, então aqui é x menos zero. Então, se aqui for f de zero for 6, beleza, a gente já pode interpretar isso dessa forma. E como a gente tem 0, 6 aqui fazendo parte do nosso gráfico, quando x é igual a zero, a função vale 6, então f de zero é 6, a gente pode interpretar isso aqui como sendo uma forma de calcular a inclinação da reta secante entre dois pontos. Vamos escrever isso aqui para ficar mais claro. Vou escrever aqui, então, f de x menos 6 sobre x menos zero. E o que é essa expressão que representa para a gente? Isso aqui é a inclinação, então é a inclinação da reta secante. da reta secante pelos pontos. Então, é a reta secante que ela passa pelos pontos. Então, aqui a gente tem os pontos xf de x, e também pelo ponto 0 e 6. E como esse ponto aqui 0 e 6 é aqui o ponto A, então x igual a zero, y igual a 6, a gente está aqui no ponto A, então a gente vai desenhar agora aqui as retas secantes entre A e esses outros pontos aqui, que a gente tem aqui, a gente vai variar para os pontos selecionados aqui para ver qual deles a gente pode colocar na resposta, para isso a gente consegue responder o que está aqui embaixo. Então, vamos fazer isso. Então, entre A e B aqui, se a gente fizer aqui a reta secante que passa aqui por A e por B, a gente vai ver aqui que a inclinação dessa reta é negativa. e se a gente fizer aqui entre A e C, então aqui fazendo a inclinação da reta aqui que passa por A e por C, então essa reta secante aqui passando por A e por C também tem uma inclinação negativa, mas repara que essa aqui era bem inclinada negativamente, essa aqui já está menos inclinada negativamente, portanto a inclinação aqui está aumentando, o valor da inclinação está aumentando. Agora, se a gente desenhar aqui a reta secante passando por A e por D, vamos fazer isso aqui, reta secante aqui agora por A e por D, quando a gente faz a reta secante aqui por A e por D, a gente vê que a inclinação dela já é maior que as outras duas, ela também tem inclinação negativa, mas é bem suave a inclinação dela, então ela é bem menos inclinada negativamente, portanto a inclinação já é maior que as outras duas. Vamos ligar agora o A com E, então o A com E, aqui a gente vai ter a reta secante passando por A e por E, e aí a gente já vê que essa inclinação aqui dessa reta secante passando por A e por E, ela já ficou aqui mais negativa do que aquela reta que passou aqui entre A e D, então ela já está ficando mais inclinada de novo, então ela já está ficando menor a inclinação. Por fim, nós vamos fazer agora a inclinação entre A e F, a reta secante aqui entre A e F, então vamos fazer aqui a reta secante entre A e F, F está bem longe, vamos chegar até lá no F, a gente fizer aqui a reta secante entre A e F, o que já a gente vai poder perceber é que a inclinação dessa reta secante aqui, ela vai ser mais negativa, ela vai ser menor aqui do que essa que a gente já tinha feito aqui para A e E e para A e D, principalmente. então aqui a gente vai estar procurando, o que a gente quer aqui é quando a gente vai ter a maior inclinação, ou nesse caso aqui, como são todas negativas, a menos negativa, digamos assim. então a gente vai ter isso acontecendo quando a gente estiver olhando aqui para o ponto D, que a gente viu que é que tem a maior das inclinações aí, ou pelo menos a inclinação menos negativa. então quando a gente pegar aqui para x igual a 6 aqui, a gente vai ter F de 6 aqui um pouquinho mais que 5,5, e aí vai ficar F de 6, que é um pouquinho mais que 5,5, menos 6 sobre x, que é 6 menos zero. então esse caso, essa expressão aqui, ela vai estar maximizada aqui quando a gente tomar x igual a 6. então aqui no ponto D, a gente vai ter a inclinação aí, digamos, menos negativa para a reta secante entre esses dois pontos.